Tá tudo em casa Essa música é o poder Se tudo que nós vivemos juntos acabou Você foi embora Me deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração E sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação Ou não, ou não O teu silêncio traz o desespero E eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar, de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela a solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa relação Ou não O teu silêncio traz o desespero E eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Posso até disfarçar Posso até disfarçar E deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim Pra ninguém mais Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar Segura, Zezé Ela me disse que era eu Sério? Ele disse Que ela queria E toda vez que me beijava Enlouquecia Ela também gosta de mim Será? Adeus! E me procura Opa, acabou Nos seus abraços Encontrei Tanta ternura Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar Vamos é beber e largar a mão de tudo, né? É tudo ou nada É tudo ou nada Precisamos decidir É pra você ou para mim Pra ninguém mais Você tá fora, Maraísa Você tá fora Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar Ela é mais do que loucura Alô, Zezé, te amo Vou ficar louco Não sei viver sem ser com ela Eu não sei E você, amigo? Nem eu tampouco Sabe, Zezé? Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar É tudo piada pra nós, né? É tudo ou nada Precisamos decidir E é pra você ou para mim Pra ninguém mais Carô, coroa, meu amigo Vamos jogar Marília, nós chegamos no nível da vida Que tudo vira piada Prato disputado demais A gente deixa pra quem tá passando fome Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até A morte Eu negaria até O fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer A vontade é o que me tira Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu fingiria Eu fingiria Eu negaria Não me apaixonei Não lutei Não lutei Não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira Mas Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo Eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo Já me satisfaz Mesmo que me perguntasse Eu não afirmaria Eu negaria Coisa linda Eu bati palma porque eu achei maravilhoso Que lindo Que coisa linda, né? Rapaz Bruno de Marrone Só os botões Isso aí que aconteceu muito na vida do brasileiro Maravilhão dessa música Bruno de Marrone, um beijo Hoje Quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Aonde foi que eu me perdi Sozinho Eu saí da casa dele Acho que briguei com ele Lembro que foi bem assim Dessa parte eu lembro Depois que brigamos Quem nunca, né? Decidi naquela hora Tomar uma pra esquecer Cachaça Coração apaixonado Mas bandido Encontrou outro perdido E era lindo de morrer Eu nem me lembro Eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Eu só falou de solidão Só sei que agora Eu estou tão dividida Eu estou tão dividida Acordei, fiquei perdida Com o coração na mão Tanta paixão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido Esse solidão É uma ressaca Marilha Marilha A gente briga com muita gente Aí sai pra rua Vai que encontra uma coisa É nessa zona que as coisas acontecem Ainda bem que a gente não vai pra rua, né? Verdade Hoje Hoje Quando eu acordei O tempo me perguntei Onde foi que eu me perdi Sozinha Eu saí da casa dele Acho que briguei com ele Lembro que foi bem assim Depois Que brigamos fui embora Decidi naquela hora Tomar uma pra esquecer Coração apaixonado Mas bandido Encontrou outro ferido E era linda de morrer E eu nem me lembro Como foi que terminou Se a gente fez amor Eu só falo de solidão Só sei que agora Eu estou tão dividida Acordei, fiquei perdida Com o coração na mão Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido E solidão É uma ressaca Tanta paixão Loucura que não passa Amor bandido Solidão É uma ressaca Amor bandido Amor bandido Amor bandido Amor bandido Você me pergunta Por que estou assim Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Amor bandido Entre o amor E a paixão Amor bandido Amor bandido Amor bandido Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já tem mais um ano, dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá, e é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é sua obsessão, no fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solitar Eu acho um carudo quem fez essa música Deus, o livro é bom acontecer isso comigo já Esse compositor tem coragem Se o homem me trair, não me conta nada, o amor de Deus Eu não quero saber Se me trair, eu descubro Coração bandido esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Eu não vou mais te esconder, vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é sua obsessão No fim, quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito a solitar Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Marília, que dia você vai sair da casa da sua mãe, Marília? Rapaz, se depender de mim é nunca É bom demais ter uma coisa antes do meu Dona Ruth Beijo, mãe, te amo No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Sou quase mãe aqui, gente Por onde você for eu sigo com meu pensamento Se pra onde estiver pior Em minhas orações eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos Não é só mãe do Léo, não É mãe da Marmara Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Marília é mais nova que a gente Mas tem uma cabeça, gente É hora que é ela que dá o conselho A cabeça é grande mesmo Não, amiga Eu tô dizendo de sabedoria mesmo A minha mãe naquele dia Me falou do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra Que eu iria pôr pro pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho, vai com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a me abençoar Beijo, dona Albina e dona Rússia As responsáveis por esse projetinho bem feito São seus olhos, sua boca em você O que me abençoar O que me atrai Será seu beijo Que me deixa louco Ou o carinho que você me faz Pode ser Quando a gente ama não vê os defeitos Eu olho pra você E vejo tudo perfeito Beijo, amor Essa é pra você Tudo perfeito Eu olho pra você Na hora fico assim Como o que tem Dez corações Batendo dentro de mim Dentro de mim Quando está longe eu sei A falta que me faz Quando está perto Deito em seu colo E sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Pode ser que quando a gente ama Não vê os defeitos Eu olho pra você E vejo tudo perfeito Que live perfeita, gente Tudo perfeito Hoje é incrível Ai, obrigada, meu Deus Por fazer isso na minha vida Eu olho pra você Na hora fico assim Como o que tem Dez corações Batendo dentro De mim Amarilha homem tomando café Dentro de mim Dos 200 corações Eu olho pra você Quando está longe eu sei A falta que me faz Quando está perto Deito em seu colo E sinto a paz Eu sinto a paz Eu sinto a paz Que lindo Deus o livre No seu jogo Você faz de bobo Quem confia em você Tem um gode Quem não te conhece Se deixa envolver Nem sempre as coisas São do jeito que quiser Você nem é Tudo isso Meu bem Não vai fazer de mim O que vem entender Agora você vai me conhecer Você não tem gana Conheço sua fama Tá acostumado A sempre dominar Tô observando Os seus movimentos Assisto calada Também sei jogar O seu jogo Você faz de bobo Quem confia em você Você não tem gana Conheço sua fama Tá acostumado A sempre dominar Tô observando Os seus movimentos Assisto calada Também sei jogar No seu jogo Você faz de bobo Quem confia em você No seu jogo Você faz de bobo Quem confia em você Nem sempre as coisas São do jeito que quiser Você nem é Tudo isso Meu bem Não vai fazer de mim O que vem entender Agora você vai me conhecer Você não me engana Conheço sua fama Tá acostumada A sempre dominar Tô observando Os seus movimentos Assisto calada Também sei jogar Também sei jogar O seu jogo Você faz de bobo Quem confia em você Você não me engana Conheço sua fama Tá acostumada A sempre dominar Tô observando Os seus movimentos Assisto calada Também sei jogar O seu jogo O seu jogo Você faz de bobo Quem confia em você No seu jogo você faz de bobo quem confia em você No seu jogo você faz de bobo quem confia em você Ei, moda! Essa é boa demais! Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Mudou nada! Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Vou resolver Saiba que te quero Morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Quem tem orgulho morre de saudade Fala o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que passou, diz que acabou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Ai, credo Sigo com o outro na vida pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Marília, não sei dizer adeus Eu não consigo dizer adeus Sei que palavras não vão adiantar Se o coração não quer acreditar Confia em mim Confia em mim Não vai se arrepender O que eu mais quero é não te ver sofrer Amor sincero tem o dentro de mim Pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Que destrói e causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Pois não é Pois não é ilusão Pois não é ilusão Nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto eu já sofri por amor Conheço bem essa dor Conheço bem essa dor Que destrói e causa insegurança demais Pra você superar Tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te amar Pensa num assunto delicado Melhor nem comentar viu amiga Melhor nem comentar Eu queria ser Eu queria ser A pessoa pra você Eu queria ser Sei que me esperou Tanto tempo que cansou Oh dó Sei que eu Não fiz nada por Nós dois Fui deixando Pra depois Uma história perdida Um atraso na sua vida Não é o fim Não é o fim que eu queria Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso Para de comentar sobre o problema Para de acontecer Eu queria ser A pessoa pra você Querer Querer não é poder Querer não é poder Sei que me esperou Tanto tempo Que cansou Sei que eu Não fiz nada por Nós dois Fui deixando Pra depois Uma história perdida Uma história perdida Um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso caso Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso Não deveria nem ter começado É um assunto muito delicado É um assunto muito delicado Nosso caso É um assunto muito delicado É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado É um assunto muito delicado Há uma nuvem de lágrimas sobre meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Oh, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Glória até na sofrida Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire dessa solidão Imagina o quanto de gente que tá longe dos olhos e dentro do coração agora Verdade Vivo inventando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito uma coisa ruim O meu corpo querendo seu corpo em mim Vou sobrevivendo num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Oh, Marilhão, canta na minha cara Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire dessa solidão Oh, Marilhão, canta na minha cara Ah, jeito triste de ter você Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire dessa solidão Oh, Marilhão, canta na minha cara Que lindo Para a idade Minha mãe já avisou para ela tirar Mas já queria te dedicar para minha amiga Para a idade Não tem voz e nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Em trindade conheci o encanto de menino Nascido em Goiastuba, criada em Pontalina Ao me apaixonar por ele, foi grande o meu desengano Vencido pela saudade, procurei em toda cidade No centro-oeste de Goiânia Não tem voz e nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei minha paixão na querida Itajá Em Mineiros e Caçu, com Jesus e Porá E o verde já tá aí Na Belanda e Caiafônia, do saudoso Paulo Lopes Santa Helena e Quirinópolis Alagraça de Vitânia Não tem voz e nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Procurei em Aporé, em Itaruma passei Em Juçara ouvi notícias dos olhos que eu adorei Em Bonjardim terminou o meu antero tirando E vou ter preto um viara, trazendo a joia mais ara Do centro-oeste goiana Não tem voz e nem quantia, não tem dia nem semana Para eu cair nos braços da minha paixão goiana Chego em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor Do pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o seu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul Então acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero pra mim Na minha camisa o seu batom O cheiro do suor do nosso amor Ai, delícia! Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te ver Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Te quero pra mim Te quero pra mim Viajar no seu prazer No seu mar azul E não acender ainda mais esse tesão Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Essa louca paixão Eu nem quero dormir Eu te quero Eu te quero Pra mim Te quero Pra mim Te quero Pra mim Que lindo, cara Que lindo, cara Pra te abraçar Pra te abraçar Vou dormir Vou dormir Mais cedo Pra não ver O amanhã chegar Sei lá Tô com medo Desse dia Demorar Acabar Dez de setembro Hoje eu não tô vivendo Tô tentando desvendar O meu relógio Pra entender o tempo A gente tinha um plano Pra essa data do ano Seria eu que estaria do seu lado Se eu não tivesse errado Demorado 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 Tanto Liguei pra te dar parabéns Quero que você Fique bem Mesmo longe de mim Mesmo assim E o seu presente É o que eu vou te falar Ninguém consegue Ocupar o seu lugar Olha o que eu fiz Parabéns pra mim Parabéns, Marília Hoje não é seu aniversário Não, você tá de parabéns A gente tinha um plano Pra essa data do ano Seria eu que estaria do seu lado Parabéns, Marília Se eu não tivesse errado Demorado 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 Tanto Liguei pra te dar parabéns Quero que você Fique bem Mesmo longe de mim Mesmo assim Mesmo assim E o seu presente É o que eu vou te falar Ninguém consegue Ocupar o seu lugar Olha o que eu fiz Parabéns 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 pra mim Parabéns, viu? Parabéns, viu? Que coisa mais gostosa E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de xampu Hoje vem, marido! Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra no seu banho Covarde! Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Ai, que sacanagem Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos Parecem bem mais que uma hora Você não vem E você demora E fica alisando O seu corpo inteiro Me chama! Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro De xampu Oh, delícia! É difícil, perado Ai... Oh, meu Deus! É bom demais! Mas esses minutos Parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando O seu corpo Alissa, gostei! Aí a Marilinha não aguenta! Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você Não choveu E esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de xampu Ei, menino! Delícia! É bom, hein? É hoje! Essa é boa pra caramba! Essa é a minha predileta da finestra Oh, vontade! Agora é hora do seu brilho Agora é hora do seu brilho Meus passos seguem um destino traçado Nesse momento estão desacelerados Na espera que alcance o meu caminho Pensei que fosse nosso Eu pensei Espero mais um dia Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Te espero Uma vida a mais Eu espero! Eu espero! Eu espero! Uma direção correta Eu sei Três sentimentos Talvez Talvez Sexto sentido Te vejo comigo Outra vez Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Uma vida talvez Eu ainda me encontro No mesmo lugar E se você quiser Te espero Uma vida a mais O que você acha disso, Maia? Conta pra gente! Marília, eu acho assim, ó E vai valer a pena É claro que eu sei A recompensa Que eu sempre sonhei Cada minuto Sinto que é mais real Ganhar seu beijo É o meu desejo Espero mais um dia Ou quem sabe um mês Espero mais um dia Uma vida talvez Eu ainda Eu ainda me encontro No mesmo lugar Se você quiser Te espero Te espero Uma vida a mais Muito obrigada Junior Camp e Marcinho por essas produções Lindo demais, viu? Maravilhosa Vocês arrasaram Parabéns Uma vida a mais